Um dos gêneros mais populares da TV norte-americana, as sitcoms se tornaram um verdadeiro pilar da cultura pop. Ao longo dos anos, as comédias de situação já abordaram todo tipo de cenário. Seja da interação de motoristas de táxi ou a vida de vendedores em uma companhia de papel, poucas coisas foram ignoradas pelas comédias. Pra saber um pouco mais sobre o gênero, a Mari fez um vídeo bem legal sobre a evolução das sitcoms na época que foi lançada Space Force na Netflix. Mas hoje, a gente vai focar um pouquinho mais no subgênero bem popular das sitcoms, que é a sitcom familiar. Eu sou Nico Garofalo e vou falar um pouquinho sobre como essas séries influenciaram a trama de WandaVision, primeira produção do MCU na Disney Plus. Popularizadas no período pós-segunda guerra, as sitcoms familiares dos Estados Unidos representavam o que era, na época, considerado a família ideal. Os protagonistas dessas comédias eram casais heterossexuais e brancos que viviam uma vida perfeita em casas bonitas, em bairros fechados nos arredores de cidades grandes. Por mais que tivessem como objetivo representar de uma maneira bem-humorada realidade americana, a verdade é que programas como I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show e até The Braid Bunch estabeleciam um padrão que fugia do que era realmente encontrado nas casas do país. Mesmo séries como A Feiticeira, Alf e Os Monstros, que traziam aí uns elementos de fantasia pro formato, seguiam o ideal americano de família. Sucesso nos Estados Unidos, essas produções eram exportadas para diversos países, espalhando também esse valor quase inalcançável de perfeição retratado nos enlatados. Mas à medida que os anos passam, esses padrões familiares também foram sendo quebrados. Minha Família é uma Bagunça, One Day Era Time, Três é Demais, adaptaram as sitcoms familiares à realidade de outros lares americanos e tocando em temas como adoção, divórcio e morte. Os novos modelos de família passaram a protagonizar de vez as comédias situacionais com o sucesso de Modern Family, um falso documentário que acompanhava dois irmãos, uma mulher hétero e um homem gay, seus parceiros, filhos e seu pai, casado com uma mulher muito mais nova. Ainda que mantenham pouco aquela aura de comercial de margarina, essas sitcoms se tornaram mais inclusivas e limitavam muito menos o que realmente significava ser uma família feliz. Mas o que esse rolê todo aí tem a ver com WandaVision? Então, desde que a série foi anunciada pelo Marvel Studios, ela tem sido vendida como uma sitcom que acompanha Wanda e o Visão, tentando levar uma vida normal depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Acontece que o casal, influenciado pelo ideal de felicidade vendido por essas sitcoms, muda constantemente a própria realidade, buscando aquela que, enfim, possa fazer eles viverem ser felizes para sempre. Em Dick Van Dyke Show, A Modern Family, passando por Brady Bunch 3 é demais, WandaVision traz uma verdadeira viagem pelo túnel do tempo das sitcoms familiares e dos modelos de família ideal. Pouco antes da estreia, eu tive a chance de falar com Elizabeth Olsen e Paul Bettany, que vivem os protagonistas da série, sobre o novo cenário em que os personagens estão inseridos. O que foi a sua reação quando você first ouviu a pitch para uma sitcom sobre Wanda e o Visão? Bem, eu gostei. Eu me lembro, como divertido a desafiar os nossos fãs, mas, ao mesmo tempo, é diretamente nascido de Vision nos subúrbos e Wanda e o Visão, nos cómicos, de eles viverem nos subúrbos com seus filhos e com uma vida juntos. É completamente nascido da MCU, ou da Marvel Comics. É também se tornou do que nós temos visto hoje com a vida de Wanda em todos esses filmes. Então, é totalmente diferente e totalmente divertido e estranho. É tudo por um motivo, e eu acho que todas as coisas que a Marvel fans querem saber disso, eles vão. É só, é uma nova jornada. Eu achei que era um incrível misturado de ideias. Eu me lembro de um monte de comics, e eu achei que era uma ideia muito legal e uma ótima mensagem. Jack Schafer, o escritor, é um ótimo escritor, e ela é uma coisa muito elegante, um puzzle box. Não é uma decisão de ser em uma 1950s sitcom, e, como nós furtemos durante o século americano, década por década, semana por semana, o público poderá se apelar o fogo e, mais assim, o Visão, que começa a pensar, o que está acontecendo na cidade? Isso não é certo. O público poderá se apelar essa jornada com o Visão e o Wanda. 2020 marcou cinco anos desde que você foi a primeira introdução no MCU. Você esperou que Wanda se apelar tanto quando você se aprovou? Eu não, eu não tinha ideia. Ninguém me disse o que... Eu não sei se havia um plano, você sabe, geralmente. E então, eu, cada um de anos, tenho surpreso de como eles estão usando o meu personagem, e eles poderiam me matar, você sabe, eu não sei. E eu me lembrei que eles me mantém. E Paul e eu, muito específico, tentando continuar com a thread da Ultron com a conexão de um outro, e nós não pensamos que isso iria aqui. A história da história é a fabrica da toda a história, e eu digo que. A lei que aconteceu para ela é a fabrica da nossa história. Mas você aprende a expecta o ato com Marvel. Eu não tínhava que fosse a visão. I thought I was just a voice in a suit. So you let go of any preconceived ideas and just abandon. What was your favorite part of playing him in this new form? Playing with the comedy and then move through the series, you will see. By the end, we are in full Marvel Cinematic Universe and there are some really big surprises coming for people and I cannot talk about those surprises. And there are things that I loved doing in those. But as far as the early on ones that you have seen, I think that playing in front of a live studio audience was fabulous. And also just watching all of those sitcoms. I watched a lot of those sitcoms to sort of get the sense of each of them and the styles really do change. And that was really fun. WandaVision is exhibited by the Disney Plus with new episodes coming on the platform every Friday. And if you want to stay within everything that happens in the series, subscribe to the channel, click the bell and click on the tweet because we are going to do every week a live dedicated to WandaVision. Um beijão e até a próxima! mounted no no